Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui para mais este vídeo. Hoje trazendo mais um vídeo aqui para vocês falando do iOS 14. Então saiu a versão do iOS 14 Developer Beta 3, beleza? Para você realizar essa atualização, você vai acessar aqui ajustes, navegar até geral e atualização de software. E aí a atualização já está aqui disponível para realizar o download. Então essa atualização aqui no iPhone 6S tem em torno de 580 MB. Uma atualização aí até um pouco grande para esse iPhone. E para você realizar aqui, para você conferir as novidades dessa atualização, eu vou trazer um segundo vídeo mostrando o que houve aí de alterações do iOS 14 Developer Beta 3, beleza? Lembrando que esse processo de atualização vai depender da sua velocidade de internet. E também aí da quantidade de armazenamento que você tem no seu iPhone. Se você já realizou essa atualização, deixe aí nos comentários como está o desempenho aí desse update. E também qual é o iPhone que você está utilizando, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, carimbar a sua inscrição no canal. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!